E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para o confronto da Série B que acontece hoje o Oeste está enfrentando o CSA e antes de eu passar a análise desse confronto para vocês quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito ativem as notificações porque sempre que eu postar conteúdo aqui vocês vão estar recebendo e não vão perder nenhuma dica de aposta, beleza? Continuamos mandando muito bem na Série B no dia de ontem apesar de acertar um e errar outro, mas o que acertamos entramos com duas unidades e o que erramos entramos com uma unidade apenas então mais uma vez fechando aí um dia de Série B com lucro uma sequência muito boa que já vai aí há algumas semanas para esse confronto aqui do Oeste contra o CSA é um jogo onde nós temos a lanterna e a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro são as equipes que estão na última e na penúltima colocação o Oeste vem para esse jogo sem ter vencido uma única partida de oito jogos disputados, não venceu nenhum, empatou três e perdeu cinco então é uma das equipes mais limitadas do campeonato o CSA, apesar de ter um elenco ali que vem da Série A do Campeonato Brasileiro e poderia fazer um campeonato brasileiro um pouco melhor pelo treinador que tem pelo elenco que formou, poderia que fazer um campeonato melhor mas está lá na zona de rebaixamento e vem do seu rival CRB fazendo uma boa competição com apenas uma derrota até agora é claro que o CSA sofreu muito com a questão da pandemia e com os jogadores com o caso de Covid-19 veio num momento ruim, onde a equipe acabou perdendo vários pontos mas vem se reestruturando, já fazem alguns jogos aí que o time tem praticamente todo o seu elenco à disposição mas para esse jogo não vai ter porque para esse jogo o CSA tem o desfalque do Pimpão o desfalque do Gialvani e o desfalque do Marquinhos também por outro lado o Oeste também vem desfalcado o Renan Fonseca está se recuperando ainda e não vem para esse jogo então são desfalques importantes o Renan Fonseca para o Oeste e esses três desfalques para o CSA mas ainda assim, olhando para a odd, o CSA se prejudica um pouco por conta disso mas eu acho que essa odd que poderia vir é uma odd diferente porque o mercado está sendo oferecido aqui o mais 0,25, 1,75 lá na 8-bet a favor do CSA cara, no meu ponto de vista esse aqui tem valor e até por isso que eu vou entrar aqui com uma unidade eu vou deixar a sugestão também para vocês com uma unidade mais 0,25 CSA a 1,75 lá na 8-8-bet, beleza? se você ainda não tem conta, cara o link para se cadastrar na 8-bet está aqui na descrição não perde tempo além de você pegar todas as dicas do canal com todas as oddas, as mesmas oddas, os mesmos mercados você vai ter uma boa casa de aposta para você apostar no futebol brasileiro com boas odds, bons limites e além de conseguir aproveitar o bônus de 100% até 200 reais, beleza? a 8-bet a seta é transferente de qualquer banco e saque também para qualquer banco e o suporte é 24 horas por dia para que você possa tirar todas as suas dúvidas, beleza? então é isso, se você tem alguma dúvida sobre esse confronto deixa nos comentários se tem alguma sugestão também deixa nos comentários lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores e é isso, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.